Desgosto, escassez de prazer, ausência de alegria, aborrecimento, sofrimento. Seria agosto o mês do desgosto também para os relacionamentos? Estatísticas apontam que sim, em agosto, os riscos de as pessoas se divorciarem dobram, se comparado com janeiro, o mês com o menor número de divórcios. E você? Também está envolvida em um ciclo sem fim de desamor, fracasso e de desgosto? Vive os mesmos problemas com pessoas diferentes? Mais de 100 relacionamentos, nenhum, deu certo. Um noivado frustrado e um casamento frustrado. Não dá certo com ninguém ou não consegue ser amado? Cheguei aqui com cinco casamentos destruídos. Moça que eu achava que não gostava de mim, eu acabei me apaixonando por ela e tentei o suicídio por conta dela. Convive com humilhações, traições e decepções constantes? Tinha muitos relacionamentos, né? Namorei muito, fiquei com muitas pessoas, né? Tive um casamento também que eu não fui feliz, né? Sofri bastante, houve traição. O momento de romper com essa maldição é agora, na Terapia do Amor. Não permita que a negatividade assombre ainda mais a sua vida amorosa. E agora, o que deu certo? Hoje, eu sou o mais feliz do planeta Terra. Casado de 15 anos? 19 anos. Como é que é o casamento? Uma maravilha. Ótimo. Hoje, eu pensando aqui, eu lembro de como eu cheguei. Hoje, nós somos muito felizes. Anule qualquer herança negativa que está em sua vida e se permita viver a felicidade plena. Agosto pode ser diferente. O mês que a sua vida amorosa passará a andar pra frente. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Em informações, acesse terapiadoamor.tv A entrada e o estacionamento são gratuitos.